Opa, e aí? Sou no Fortnite Lego? Você aí tá precisando desse item aqui? Ferro? Cara, eu li todo mundo que comentou aí Gabriel, traz vídeo do ferro! Gabriel, onde que tá o ferro, mano? Galera, eu encontrei o local do ferro, demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo porque é a primeira vez que eu exploro o bioma de neve, né? Porque eu tinha explorado o bioma de neve, só que foi só meio por cima ali Aí agora eu fui e explorei nele, é lá que você vai conseguir o ferro, tá? No bioma de neve, lá no bioma congelado E bom, primeiramente você vai precisar dessa picareta épica, ok? Pra quem não sabe, você tem que melhorar aqui a sua bancada de criação aqui pro épico Tem um botão pra opar aqui qualquer coisa que tem vídeo no canal Pra quem não sabe, na descrição e também no comentário fixado Tem uma playlist com todos os locais, todos os itens e todas as dicas de tudo do jogo Tá aí na playlist do Fortnite Lego na descrição e no comentário fixado Bom, tendo essa picareta, agora a gente vai ter que encontrar uma caverna lá no bioma, vamos lá Bom galera, já estamos aqui na frente da caverna A gente encontrou a caverna andando, 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 andando E eu acabei encontrando essas pedras, todas essas pedras aí Que essas pedras, pra quem não sabe, é a caverna, tá? Vocês vão ver todas essas pedras aí, você vai ver ali, ó Tá aí a entrada da caverna, só tô mostrando isso daqui pra vocês saberem certinho E bom, entrando aqui dentro dessa caverna, você vai encontrar aí, cara Uns bichos bem chatos pra ficar te enchendo o saco, tá? Mas se liga só Você vai tá andando aqui de boa e você vai encontrar literalmente esse minério aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó A cara do minério é esse daqui, ó Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, ó É esse minério que eu tô quebrando aqui Esse aqui é o ferro, tá? Então se você encontrar isso daqui dentro da caverna Esse minério aí, é... Preto, cinza e meio amarelado É esse minério, é o ferro, tá? Olha só, deixa eu descer aqui, ó Ó, ferro, tá vendo? Então basicamente você vai ter que quebrar vários desses Vai ter que dar uma farmada legal aqui, ó Você vem aqui, vai quebrando, vai quebrando Pera aí Coloquei mais outra escada aqui pra poder quebrar a paradinha E aí, mano, vai farmando, tá? É literalmente isso Farma e pega aqui o ferro Olha só, eu tô quebrando mais E quebrou E bom, depois de dar aquela farmada legal Eu tô com 30 ferros aqui, mais 12, tá? Literalmente um pack e 12 de ferro Gente, no topo da tela tá aparecendo a playlist Com todos os locais e todos os itens de Fortnite Lego Se você tiver alguma dúvida, passa na playlist Eu já postei mais de cento e poucos vídeos Porque é vocês que pedem aí nos comentários Gabriel, traz vídeo de tal item Gabriel, traz aí que eu sou sempre trazendo vídeo por causa de vocês E é isso Usa o código Gabriel GF na loja Fique com Deus Até o próximo vídeo, valeu Vai ter vários vídeos de Lego hoje Fiquem ligados no canal Fiquem ligados no canal